Aos Hebreus, capítulo 11, para a nossa meditação será feita a leitura de alguns versículos a partir do versículo 1º, aos Hebreus, capítulo 11, a natureza da fé e exemplo de fé tirado do Antigo Testamento. Louvado seja Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que era, ou seja, de que agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não se pode assentar, irmão. Nós vamos, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, que faz muito bem para a nossa vida. Sem a palavra de Deus, não tem crença, não tem jeito, nem fé não teria, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ora, se a fé foi uma, um resultado de ouvir a palavra de Deus, logo a fé, a existência da fé depende também da palavra de Deus. Foi por isso que o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos, quando perguntaram e pediram, o Senhor aumenta-nos a fé. O Senhor encaminhou eles para a oração, para a palavra de Deus e até hoje é do mesmo jeito. Para nós pedir o Senhor para aumentar a fé, a receita que o Senhor vai dar é a sua palavra. Ele, pelo Espírito Santo, faz maravilhas, melhora a nossa vida espiritual, ele faz maravilha, mas a receita é essa, o remédio é esse, a palavra de Deus, para poder ficar forte na fé e ficar alegre na presença de Deus. O primeiro versículo fala da natureza da fé. da fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêem. Ora, irmãos, a fé, a natureza da fé é essa, ela é um firme fundamento, firme fundamento de quê? das coisas que se esperam, é tanto quando a gente vai orar, estamos em oração, naquela oração da gente a sós com Deus, a gente agradece a Deus, adora, agradece, pede perdão, depois começa a pedir as bênçãos para a gente mesmo, para a família e para a igreja, a gente nunca esquece de pedir, Senhor, aumenta a nossa fé, renova a nossa esperança, nos dá alegria da salvação e a consolação do Espírito Santo, isso a gente sempre lembra. O próprio Espírito Santo faz lembrar, os irmãos podem ver que é uma realidade da importância dessas virtudes do Senhor aumentar a nossa fé e renovar a nossa esperança, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. logo uma fé acrescida, uma fé aumentada tem a ver com a renovação da esperança irmãos, sem esperança não tem jeito porque uma pessoa desesperada, sem esperança ele está prontinho a precipitar e tomar decisões erradas e fazer aquilo que poderia ter esperado a confirmação porque ele está desesperado, aí ele não consegue esperar mas o Senhor está ensinando para nós nesta noite que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não vê veja bem, uma natureza da fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê como que isso é importante um fundamento em que você possa apoiar das coisas que se espera quando a gente está esperando alguma coisa isso é porque foi prometido ou foi agendado ou foi marcado ou foi programado houve um houve uma projeção houve um projeto houve alguma coisa que levasse a gente a esperar e ninguém espera alguma coisa que foi prometido sem acreditar se não acreditar ele não espera porque ele não acredita que aquilo vai se cumprir não acredita que aquilo vai dar certo então se não acredita não espera e quem é que não acredita? é quem não tem fé a fé é que faz acreditar a fé é a crença é a crença e é um firme fundamento das coisas que se espera porque você tendo fé, você crendo, você espera quando alguém me promete alguma coisa e eu crendo eu vou esperar receber esperar chegar o dia certo e a hora certa para ele poder alcançar e como Deus nos tem feito promessas gloriosas tanto na Bíblia quanto pelo o dom do Espírito Santo também então a gente está firme esperando porque cremos esperar sem certeza também leva a dúvida como você espera sem ter certeza você fica com dúvidas o será logo aparece será que vem? será que vai dar certo? será que vai acontecer mesmo? será que fulano vem? será que fulano vai me pagar? aí falou que pagava até tal dia será que paga? será que nada? é mas aqui no tocante as coisas de Deus principalmente que está dizendo que a fé é a prova das coisas que se não vê se não vê porque ainda não chegou e se não chegou é porque a gente ainda está esperando chegar e a fé e a fé nos dá a prova o que é a prova? convicção certeza de que vem certeza de que vai cumprir então a natureza e a importância da fé nós falamos um pouquinho nesse versículo versículo 2 resultado da fé porque por ela os antigos alcançaram testemunho os antigos souberam esperar em Deus quantas coisas também foram prometidas para os crentes do antigo testamento que eles esperaram com certeza e cumpriu e eles alcançaram e muitas coisas que foram prometidas a eles e a nós nós para o futuro vem cumprir em nós e está cumprindo até hoje e aqui está dizendo então que pela fé os antigos alcançaram testemunho não tem como a gente alcançar um bom resultado a ponto de alguém confirmar que isto é dar testemunho você sabe que testemunho é confirmação eu dar testemunho de mim mesmo só através das minhas obras ações e comportamento é que leva os irmãos que me vê que me conhece que convivem comigo então acreditar no meu viver no meu comportamento no meu jeito de que eu sou verdadeiro de que eu sou certo que estou na presença de Deus e que os irmãos possam confiar naquilo que eu prometer naquilo que eu falar naquilo que eu ensinar e os irmãos possam confiar mas quem vai dar o testemunho por mim mesmo não sou eu mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo falou assim eu não dou testemunho de mim mesmo ele falou mas a palavra que eu tenho falado essa testifica de mim nós temos na Bíblia testemunho de pessoas fiéis dado por Deus testemunho dado por Deus Jó Deus deu testemunho dele falou que ele era reto que ele era fiel que ele era íntaro que ele era temente a Deus e que ele desviava do mal e que no para a época naquela naquela região no oriente não havia um homem que fosse igual a Jó Deus deu testemunho por ele agora nós hoje aqui quando alguém às vezes por sua fraqueza vier a vangloriar de si mesmo e fazer propaganda de si mesmo que a vanglória fazer propaganda de si mesmo exaltar a si mesmo reconhecer a si mesmo se achar até melhor do que alguém está vangloriando então isso aí é feio isso aí é feio e desperta é dúvida em quem ouve eles falam que é uma lenda que diz que a coruja é que gava o toco isto é onde ela fica a coruja gosta muito de ficar nos postes ela fica ali aliás gira sua cabecinha para lá e para cá e dá seus piadinhos ali e está satisfeita ali no seu lugar assim que ela posa ali mas isso é a coruja mas nós não podemos dar testemunho de nós mesmos falado nós temos que dar testemunho de nós mesmos pelas obras pelo comportamento pela vivência e convivência na sociedade é aquele comportamento leva as pessoas a acreditar na gente e confiar na gente e sabe o que é o resultado maior é que você adquire um nome você adquire um nome na sociedade em que em qualquer lugar que falar as pessoas para para ouvir e respeita não, fulano se foi fulano que falou eu assino embaixo né, se eles pela nossa vivência nosso comportamento um sujeito de ser sempre e não damos testemunho de nós mesmos aí eles passam a testemunho de nós o que é importante nós podemos ver que quando no caminho que Eliseu passava sempre tinha um morador uma família que morava bem do lado do caminho o caminho passava na porta deles e sempre eles viam o profeta Eliseu passando ali e o jeito dele caminhar dele comportar o jeito dele em si levou aquele pessoal a dizer a senhora esposo daquele senhor não sei se ele estava olhando pela janela os dois juntos dá para entender que os dois viviam bem os dois se amavam e viviam uma vivência boa o casal conversando com o outro comentando e ela comentou eu tenho visto que esse homem que sempre que passa por nós aqui é um santo homem de Deus ela falou eu tenho visto que esse homem que sempre passa por nós aqui é um santo homem de Deus e logo ela deu uma sugestão ela não ela não tomou uma decisão que ela era a senhora ela tinha o marido dela ela deu uma sugestão para ele vamos fazer um cômodo aí junto do muro se é junto do muro claro que a porta ia ficar no muro para o lado de fora para que quando o homem de Deus viesse certamente deram uma chave para ele ele poderia entrar na sua casinha passaram ali a noite ali eles puseram uma cama construiu puseram ali uma cama para ele dormir pôs uma mesa pôs uma cadeira certamente punha água fresquinha lá para ele numa botija de barro é o da época punha ali para ele o santo homem de Deus deu testemunho por ele e mais tarde ela pôde confirmar mais o marido dela que ele era um santo homem de Deus porque ele ressuscitou depois o filho dela né então meus irmãos que as pessoas deem testemunho por nós e os antigos pela fé alcançaram testemunho e nós também já temos alcançado e havíamos de alcançar bons testemunhos através da nossa fé que nos leva a ter um comportamento bom uma vivência boa ter um caráter de pessoas justas honestas pessoas do bem pessoa pacífica pessoa boa e e aqueles que nos conhecem ou vier a conhecer vai ter poder dar testemunho de nós de que nós somos verdadeiro somos pessoas boas pessoas do bem pessoa que pode confiar uma coisa triste é a pessoa não merecer confiança uma coisa triste eu penso né que deve ser no caso de família a esposa que não tem como confiar no esposo o esposo que não tem como confiar na esposa os filhos não tem muita confiança no pai nada porque vê o pai mentir vê o pai mentir muitas vezes vê a mãe mentir aí não tem aquela confiança que ela não sabe que hora que ela está falando verdade nada será que o pai está falando verdade agora ou será que está mentindo né então é coisa muito triste e muito triste também é a gente as pessoas do comércio por exemplo a pessoa do comércio não acreditar na gente nem querer vender para a gente a prazo caso seja preciso cada pessoa é de um jeito né mas eu vou me comprar a prazo só se não tiver jeito mesmo gosto de comprar é a vista se não tiver jeito compra a prazo mas até enquanto der a vista mas coisa difícil é você chegar num lugar que eles não querem te vender a prazo porque não confia você é conhecido demais e tudo mas até por isso mesmo por ser conhecido e saber que aquela pessoa não merece confiança então procura fugir o atendimento é ruim vai sempre saindo não quer papo mas quando a gente pode gozar de uma confiança dos comerciantes das autoridades da cidade das famílias do povo então na igreja irmãos a gente poder ter os irmãos poder confiar na gente uma pessoa perdeu isso aí perdeu perdeu tudo uma vez esteve aqui na época evangelista no nome de Oswaldo Oswaldo Dias lá de Palmeiras de Goiás esteve aqui e muito bom para dar ensinamento e aqui eu tive a oportunidade de ir ensinando numa das frases que falou assim no homem só tem duas coisas que aproveita o nome e a alma o resto acaba tudo aqui mas para a vida daqui é o nome e a alma para a vida eterna então a pessoa perdeu o nome perdeu tudo tem que fazer tudo para ter o nome e os antigos que nos trazem que trazem traz exemplo porque por elas pela fé os antigos alcançaram o testemunho e nós vamos também continuar alcançando 3 pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente irmãos eu sei que a gente precisa de estudar muito quanto mais estudar melhor quanto os irmãos puderem estudar melhor ainda que às vezes até estuda muito o emprego nem não aparece depois é tão difícil mas tem que estudar mas a filosofia brava a forte filosofia mesmo que a Bíblia até chama a van filosofia não é todas que é mas tem parte de filosofia que que nega essa crença criacionista mas nós os servos de Deus que temos a Bíblia como nossa regra de fé e conduta nossa fé é criacionista e não evolucionista nós cremos que Deus criou através da sua palavra ele criou os céus e a terra e o mar e tudo que ele lhes há nós cremos que ele é o criador e o mantenedor de todo o universo nossa fé é criacionista agora na filosofia na ciência bruta nua e crua eles não não tem essa fé essa crença essa maneira que nós cremos para eles tudo é evolução começou com alguma coisinha e depois aqui foi evoluindo até dar no que deu mas para nós não é assim para nós foi criado tudo é criado por Deus e depois de criado vai sendo reproduzido vai sendo reproduzido e Deus deu sabedoria ao homem para muitas e muitas coisas já criado por Deus e diz a Bíblia que não há nada novo irmão que tudo que tem já houve os irmãos já leram isso né olha não há nada novo tudo que existe já houve tudo que tem já houve tudo que há já houve mas Deus deu sabedoria ao homem que a ciência se multiplicará e multiplicou Deus dá sabedoria e inteligência para o homem também para fazer reproduzir para ampliar para melhorar para mas a base de tudo é por Deus é criado por Deus então é pela fé que nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente jamais o crente o servo de Deus vai discutir com alguém e querer explicação como que foi criado tudo que existe os irmãos não vai fazer isso ninguém de nós vai fazer isso se alguém quiser criar esses assuntos a gente está saindo a gente não não quer esse assunto não nós temos é fé nós cremos que os mundos foram criados pela palavra de Deus agora a maneira que foi criado não importa o importante que foi criado existe e funciona e se funciona tem um que cuida tem um que opera tem um que faz funcionar tudo que funciona tem que ter algo para fazer funcionar o relógio ali para ele trabalhar precisa que haja energia no caso a bateria ou a pilha tem que ter para me locomover para me falar para me viver para me andar meu coração tem que estar trabalhando bombeando o sangue para que haja energia e calor e haja tudo que há em mim o sangue tem que estar circulando então o coração tem que estar trabalhando ali senão toda essa natureza todos esses mundos que nós cremos que pela fé pela fé nós cremos que foi criado pela palavra de Deus funciona desse jeito aí nos seus horários sol, lua tudo, funciona tudo nos seus horários as estações do ano tudo porque tem um que dirige tem um que opera essa máquina tem um que faz funcionar e quem é? ninguém melhor do que os que eu fiz o próprio criador é que faz funcionar o universo a ele nós devemos a respiração e a vida diz em Atos Apóstolos a respiração e a vida nós devemos a Deus sem respirar ninguém vive e não é respirar em qualquer lugar num planeta onde não há vida não tem oxigênio não adianta respirar lá sem oxigênio que não vive não vive mesmo nós vivemos nós respiramos e vivemos porque o nosso ar tem oxigênio tem vida aqui na terra tem vida lá no nosso planeta não tem vida então tem que levar oxigênio daqui quem for lá se for se já foi na lua e Marte como ele fala muito o oxigênio vai daqui que lá não tem não tem uma árvore não tem água não tem árvore não tem não tem né então mas tem um que opera tudo tudo funciona vocês vão estar vendo aí esses dias já há dias não muitos dias mas está no forte no auge agora o grande vulcão que até esqueço onde que é o país que é mas tem um vulcão tão grande aí em ação nesses últimos dias aí que está de fazer medo mas deve estar vendo mas de fazer medo daquele vulcão parece que também nunca houve daquele tamanho daquele jeito né como é que tem tanto fogo assim dentro da terra né irmãos quanto tempo faz e quantas toneladas de rocha derretida e de fogo e cinza e pressão que está saindo do chão e não é se está em um lugar vai brotando em outros lugares já chegou até no mar já não sei a distância que é né da onde ela começou mas agora irmãos imagina bem como que é por isso que existe calor frio calor a Antártida por exemplo está lá o gelo né o miolo da terra o puro fogo né o sol um dia o Gideão está lá em casa eu falei Gideão como é que nós fazemos uma coisa e outra e como que o sol não acaba que o tanto de energia luz e calor que eles pedem para o mundo inteiro desde que o sol foi criado como é que ele não diminuiu como é que ele depois tudo tem que repor como é que não acaba pois não acaba está aí né todo lugar que a gente for dentro do horário certo o sol está lá no Japão no seu horário certo o sol está lá chega aqui o sol está aqui a lua todo lugar que você for a lua está lá e a pessoa pega viaja muitas horas de avião e some chega lá a lua está lá também foi Deus que criou e conserva tudo isso foi feito do que não é aparente e é pela fé que nós cremos que Deus criou repito encerro essa parte a maneira que foi criado não importa importa que está aí para todo mundo ver apalpar e está funcionando é porque Deus existe foi Ele que fez e está dirigindo verso 4 pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim pelo qual alcançou testemunho de que era justo dando Deus testemunho dos seus dons e por ela pela fé depois de morto ainda fala a fé de Abel ainda fala até hoje está falando agora porque Deus agradou do sacrifício de Abel que foi feito pela fé e o de Caim não foi o de Caim não foi feito pela fé Caim poderia ter ido junto poderia ter ido junto lá para o sacrifício que Abel está oferecendo gente a família tem que ser unida nós todos temos que ser unidos vamos uma família mas a família da casa digo eu agora como é bonito uma família unida os irmãos unidos a família toda bem unida não tem diferença diferença que eu digo assim que os antigos chamavam mal querença de ficar cheio de coisa alguém alguém diz assim não gente vamos viver bem agora vamos viver unido agora vamos deixar as briguinhas só para o tempo do inventário para o tempo da herança se tiverem pois eu já digo aos irmãos que embora tem demais mas que com nós o céu de Deus nem no tempo da herança no tempo do inventário no tempo da partilha não pode haver briga entre os irmãos mas só vai haver briga no inventário na partilha caso houver esperteza se vier alguém esperto e querer passar a perna querer dar o tombo no outro e querer aí vai pode que seja que teve problema alguém às vezes não briga mas chora entristece por causa de herança eu já vi pai revoltado mãe também dizendo assim as coisinhas que eu tenho eu vou gastar tudo vou deixar a herança para ninguém brigar já escutei alguém falar isso as coisinhas que eu tenho eu vou deixar para ninguém brigar vou gastar tudo quem não sabe a hora que morre também e não sabe também se vai fazer falta amanhã fica conservando lutando para ter uma reservinha e essa reservinha às vezes vai dar uma briguinha mais tarde mas fazer o que? a bíblia diz que os pais é quem tesora para os filhos isso também está escrito mas aqui está dizendo que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim bom isso aqui me ensina muito mesmo sobre nossos cultos que é o nosso sacrifício vivo e deve ser santo e agradável a Deus e deve ser com entendimento deve ser racional o nosso culto a Deus como corremos risco de estar do lado de Caim de Deus não receber o nosso sacrifício não agradar por ele ser pequeno em qualidade ali não é que o sacrifício de Abel era maior no sentido só porque era uma ovelha das melhores que ele tinha foi o que ele ofereceu ainda ofereceu o melhor para Deus mesmo mas Caim não tinha rebanho ele não tinha rebanho ele tinha lavoura e pomar e horta é o que ele tinha então ninguém vai oferecer o que não tem ele tinha que oferecer o que ele tinha embora o mais recomendado era o sacrifício de sangue de animais no caso dele e ovelha mas ele poderia comprar uma ovelha também para oferecer mas ele queria oferecer das primícias do que ele tinha poderia oferecer se fosse feito pela fé sem inveja do irmão dele porque o o mal de Caim foi a inveja irmãos não pode crer e ler que fala que o problema de Caim foi a inveja foi a inveja chegou a matar o irmão dele e lá o texto diz por que o matou por causa da inveja por causa da inveja o que ele tinha era fruta eram as coisas do pomar dele ele queria oferecer as frutas pode ser que o pai dele até falou com ele meu filho traz as frutas as verduras para cá e nós oferece tudo junto aqui ó num altar só vamos ser unidos vamos oferecer tudo junto aqui num altar só mas ele não quis irmãos ele quis ficar sozinho ele quis oferecer o dele a parte ele não quis unir por isso o sacrifício dele foi chamado de menor e o de Abel de maior e o sacrifício de Abel foi aceito e confirmado como Deus sempre confirmou confirmava no antigo testamento era com fogo fogo literal mesmo fogo de queimar fogo que caia do céu e reduzia a cinza então certamente caiu fogo no altar na ovelha e subiu um cheiro suave ao ponto que lá no altar que eles faziam que era de pedra de caim estava lá o seu cesto de frutos e verduras murchando cada vez mais no calor do sol e Deus não respondeu e nem atentou e nem confirmou agora volto a dizer como a gente corre risco de ficar do lado de caim de oferecer um culto porque o culto irmãos a nossa solenidade a nossa reunião o culto em geral de louvor adoração a Deus é uma maravilha todo mundo junto é assim mesmo essa aí é a grande bênção mas no sentido particular de cada um cada um oferece o seu sacrifício vivo a Deus pessoalmente particularmente cada um oferece o seu sacrifício e pode ser que no meio de cem duzentos ou mil pessoas possa ter alguém ali cujo sacrifício não agradou a Deus e não foi aceito mas se for pela fé e não tiver inveja e nem desunião vai ser vai ser aceito vai ser abençoado ah se ele tivesse junto posto o cesto dele lá junto também no mesmo altar o lado da ovelha lá arrumado tudo lá o fogo e tivesse com fé e amor unido com o seu irmão seu pai sua mãe o fogo de Deus cobria tudo e todos eram abençoados ele respondia tudo de uma só vez mas ele não fez ele ficou dividido por isso a gente não pode ser dividido e esta fé de Abel de oferecer esse sacrifício tão valioso a ponto de o próprio Deus dar testemunho por ele que foi dado com fogo nós também que o nosso sacrifício seja aceito pelo Senhor ele possa nos responder e nos abençoar e Deus deu testemunho dos seus dons vem comigo irmãos quais são os dons que aqui menciona quais são eles que Abel tinha e que Deus deu testemunho dos seus dons é as dádivas que ele ofereceu no caso a ovelha não se tinha mais alguma coisa boa que ele ofereceu para Deus Deus deu testemunho dos seus dons do que ele estava sendo oferecido Deus testemunhou por ele confirmando com fogo aprovando ele foi aprovado por Deus e Deus desprezou Caim daí pra frente abandonou ele largou ele jogado para as cobras sim ou não? não Deus visitou Caim Caim afastou se dividiu e afastou e ficou pra lá emburrado irmão não queira ser um besorro a ponto de ficar emburrado o besorro basta esbarrar nele já já emburra e olha quem é o besorro o que ele faz o trabalho do besorro e o que ele come não seja um besorro ficar emburrando na toa é só esbarrar tem crente que não pode esbarrar nele porque a esbarradinha já emburra crente besorro emburrou Caim era crente besorro ele emburrou lá e enrugou tudo o Senhor Deus foi visitar ele pensa bem Deus não era pra ter visitar ele se fosse eu pode ser que eu não teria força de visitar visitar ele mas ele visitou Deus visitando Deus fazendo visita Deus visitou a Caim não o sentido de visitar com a sua presença poderosa de renovar não mas de falar falou Caim porque descaiu o teu semblante se tu procederes bem não seria aceito mas se tu procederes mal o pecado jaz a porta mas no final Deus falou mas a ti cumpre dominar dominar o que? o desejo o pecado vai pra sua porta o seu desejo será pra pecar será pra ele mas a ti cumpre dominá-lo dominá-lo o que? o desejo nós temos que ter domínio próprio nós temos que dominar os nossos impulsos os nossos desejos pecaminosos nós temos que dominar e o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo é um fruto do Espírito Santo uma parte do fruto né porque nos é ensinado que o fruto do Espírito Santo é um só mas ele tem nove partes uma laranja com nove gomos e o domínio próprio é um deles o domínio próprio depende da pessoa ser humilde que fruto não é uma coisa dada pronta não é produzido é criado em nós o Espírito Santo que produz fruto em nós se nós der lugar pra ele andar com ele viver com ele não é comprado não é buscado em fazenda nenhuma esse fruto esse fruto ele é gerado em nós e sem a humildade não tem como a pessoa se dominar a si mesmo a ponto de pedir perdão e de perdoar e ser longânimo e esperar no Senhor e deixar nas mãos de Deus tudo aquilo que você vê que que só Deus resolve você põe nas mãos do Senhor e tira a mão do meio mas não pede castigo pra ninguém não irmãos a gente nunca pode pedir castigo pra ninguém senão vira crente feiticeiro quem pede castigo pros outros ou roga praga é porque é feiticeiro nós não podemos pedir castigo pra ninguém pede a Deus pra abençoar Senhor abençoa fulano de tal Deus sabe como abençoar Deus tem a benção pra aquela pessoa mas se eu não tiver preparado ele vai preparar através da minha e da sua oração ele vai preparar aquela pessoa pra receber a benção e nesse preparo a pessoa acha o seu lugar só Deus pode nos fazer nós achar o nosso lugar agora uma coisa eu digo aos irmãos nunca espere a mão de Deus pesar em você pra você entrar pelo caminho e achar o seu lugar procura o seu lugar irmão antes que a mão de Deus venha pesar em você pra que você encaixe no lugar no seu lugar que Deus tenha misericórdia de mim que eu nunca venho esperar a mão de Deus pesar em mim mas que eu esteja no meu lugar que eu ache o meu lugar e Deus então deu testemunho de que era justo dando testemunho dos seus dons verso 5 pela fé enóque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus os trasladara visto que antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradar a Deus eu quero com a força e ajuda a graça de Deus quero me esforçar muito pra agradar a Deus porque se eu conseguir agradar a Deus fazer a vontade de Deus que é justa é boa é agradável e eu vou estar sendo muito abençoado por Deus se eu conseguir agradar a Deus se eu alcançar testemunho de agradar a Deus eu vou ser arrebatado pela fé enóquio foi trasladado ele foi trasladado de um monte pra outro de um lugar pra outro assim não ele foi arrebatado mesmo pro céu foi arrebatado pro céu pela fé enóquio foi trasladado pra não ver a morte adianta alguém falar que as testemunhas do apocalipse um é enóquio que não é porque lá ele vai ser morto e ele foi trasladado pra não ver a morte então ele não vai ver Deus não vai voltar atrás e também não existe a reencarnação pela fé enóquio foi trasladado pra não ver a morte e não foi achado irmãos quando fala que alguém não foi achado é porque antes foi procurado como aqueles 40 não sei se é 40 a gente esquece o número aqueles discípulos de Elias embora Eliseu não concordou que eles procurassem mas eles foram procurar 3 dias depois do arrebatamento de Elias a ver se o Espírito de Deus não teria deixado Elias em algum monte ele poderia estar morrendo de sede e de fome vamos procurar ele o homem de Deus vamos procurar ele Eliseu falou assim não vai não você não vai achar não vai não você não vai achar não nós vamos e eles foi procurar e não achou 3 dias e não achou então não existe se não foi achado é porque antes foi procurado Enoque foi procurado o povo da época Enoque sumiu Enoque sumiu não foi trasladado para não ver a morte ele foi procurado mas não foi achado porque Deus o trasladara visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que ia agradar a Deus para Enoque ter esse privilégio de não ver a morte a morte ninguém quer ver eu não quero ninguém quer ver a morte Deus nos livre da morte Deus nos barge não queremos ver a morte para ele alcançar esse privilégio de não ver a morte ser trasladado para o céu antes ele teve que alcançar testemunho de que agradara a Deus e nós estamos esperando o maior evento da face da terra da raça humana o arrebatamento da igreja a vinda de Jesus Cristo e antes que ele venha nos arrebatar nós temos que ter alcançado testemunho de que temos agradado ao Senhor nosso Deus irmãos de tudo que você puder fazer na sua vida esforça muito se faltar sabedoria peça a Deus se faltar força peça a Deus mas faz tudo que você puder puder para renunciar tudo que Deus não agrada e fazer tudo que Deus agrada para você agradar a Deus 100% é claro ninguém vai ser depende do perdão do Senhor mas de tudo aquilo que você puder fazer para agradar a Deus esforça para fazer o máximo que você puder que é nó que foi trasladado para não ver a morte alcançou visto como antes da sua trasladação visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus meus amados e queridos irmãos somos irmãos em Cristo não há ninguém melhor do que ninguém para Deus no valor que tem uma alma se colocar nós na balança de dois a dois um de cada lado da balança ou que seja uma balança eletrônica uma só não seja de dois pratos não é pôr o irmão num prato no outro não seja eletrônica e o visor da balança vai mostrar a média 60 quilos média 60 quilos me coloca lá 60 quilos coloca um outro irmão bem mais alto do que eu o bem maior e olha lá no visor 60 quilos também 60 quilos do mesmo jeito mas estou falando do valor da alma para Deus então meus irmãos não tem ninguém melhor do que ninguém e outra coisa para terminar eu digo aos irmãos não tem ninguém inútil na igreja não tem ninguém inútil na igreja todos são úteis cada um do seu jeito cada um com seu dom cada um da sua maneira ali seja com cargo na igreja ou sem cargo na igreja seja moreno seja branco seja novo seja idoso seja adolescente ou criança todos somos úteis na igreja todos cada um do seu jeito tem uma coisa que a gente não pode esquecer que está escrito assim ao que mais é dado mais é exigido quantas vezes alguém pensa como eu queria ser como Moisés eu queria ser como Elias eu queria ser o Davi eu queria ser Samuel eles foram o que foram mas pagaram o preço que tiveram que pagar talvez você não é aquilo que você pensa que deveria ser que pode ser que você não dê conta de pagar o preço que tenha que pagar isto é que o que mais é dado mais é exigido então seja o que você é mesmo o próprio Deus falou dele mesmo eu sou o que sou e nós devemos ser como Deus nos fez como Deus nos criou como Deus nos colocou nesse mundo ou na igreja mas todos são útil última frase eu quero ver os irmãos maior do que eu ainda que não seja e os irmãos queiram me ver maior do que os irmãos ainda que não sou mas está escrito que nós devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos se eu sempre ver o irmão ou irmã maior e melhor do que eu na minha na minha ótica eu vou ser humilde humilde para aprender humilde educado para tratar os irmãos né e se os irmãos me ver assim também vamos ser humilde também que não vai se considerar inferior a mim mas vai ser humilde para conviver comigo para poder falar comigo e eu com os irmãos e assim a hora que o senhor passar a régua sobre nós a régua não para em nenhum está tudo certinho embora nós achamos que o irmão é maior do que eu não é mas se eu achar é bom para mim porque eu vou ficar humilde e vou respeitar o irmão irmão respeite o seu irmão respeite o idoso respeite a criança respeita o intelectual respeita o analfabeto respeita uma criança existe pelo mundo afora uma tendência que Deus não gosta mas existe uma tendência de muitas pessoas desprezar os velhinhos fazer menos rir dos velhinhos às vezes até que o velhinho faz até umas gracinhas mesmo que volta muito ao tempo de criança fala errado e age como uma criança porque a idade está muita mas não critique os velhinhos não rir dos velhinhos mas respeite os velhinhos mas respeite as crianças vamos respeitar uns aos outros e viver unido na presença do Senhor que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e eu agradeço pela boa oportunidade me faz muito bem é ter atenção dos irmãos quando posso falar na oportunidade que me é dada eu fico feliz e agradeço eu fico feliz